É sexta-feira, é isso galera, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da RedeTV para levar alegria, energia, adrenalina até sua casa. Exatamente, Avenida Presidente Kennedy, 2869, que é o lugar onde vocês também podem mandar presentes, brincadeira. Qualquer coisa cara. Qualquer coisa cara para ela, eu aceito um souvenir, qualquer coisa mais simples, tá, desde que seja um presente, é chegar aqui e receber um presente seu de casa, vai deixar a gente muito feliz. Brincadeiras à parte, né, começamos aí essa sexta-feira, o Tricotando de hoje, com uma notícia não muito boa, de que o Babu, sim, o Babu que participou agora da 20ª edição do Big Brother Brasil, ele foi internado em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a informação foi dada com exclusividade pela jornalista Fábio Oliveira, e a gente está aqui, é um plantão, na verdade, de última hora, a gente está aqui aguardando os próximos detalhes, né, até porque a Fábio entrou em contato com a assessoria dele, que se limitou a dizer que ele está bem, segue a observação, mas não revelou o motivo dele passar mal. A gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo, aliás, estávamos aqui na nossa pauta com uma notícia super legal para dar sobre o Babu, vamos continuar falando, mas essa história do Babu passar mal, que sirva de alerta para todo mundo, tem como só encostar a portinha para mim ali, por favor? Que sirva de alerta pelo seguinte, a gente estava batendo um papo aqui antes do programa começar, da necessidade de fazer exames, quanta gente parte, de repente, porque não se examina, não se averigua a situação, então o Babu sentiu mal, foi levado ao Copa Dória, ao hospital onde ele está, mas falaram que ele já está bem, os médicos fizeram a coisa certa, ele não saiu de lá ainda, porque ele vai passar por uma bateria de exames para ver direitinho se ele pode voltar para casa ou não. E aí, o que vem a gente pensando, mas o que será, por que ele passou mal? Nesse caso, isso é uma pontinha, né, nós dois, os esperançosos, quem sabe não foi de alegria, porque não é que logo ontem o cara recebeu o tão sonhado carro que ele ganhou do BBB, Franklin? Pois é, Lígia, ontem foi um grande dia para o Babu, quem acompanhou o Big Brother sabe, viu aí o quanto ele queria ter ganhado um carro, foram três provas em que ele tentou ali, bateu na trave, não conseguiu ganhar o carro, e por conta de uma mobilização que rolou na internet, ele acabou ganhando o carro da empresa, esse carro foi entregue ontem e a gente espera que tenha sido só emoção, afinal de contas, no que diz respeito ao Big Brother, o Babu não tem do que se queixar, né, porque foi muito bom para a carreira dele. É, Babu, hoje é o dia dos que não podem se queixar, vocês vão ver isso aqui ao longo do programa. Vem com a gente, sabe, vocês que já conhecem o nosso humorzinho, vem com a gente. E, ou seja, tem uma coisa que a gente tem que aprender, tá? O quê? Mobilização na internet é ganho o carro. Peraí, o Franklin. A gente precisa de algumas mobilizações. Vou começar a chorar aqui agora, quer que eu mostre meu lerite? Se bem que ano passado rolou uma mobilização na internet que deu certo no final das contas para nós, né? Qual que era? Ah, não é melhor deixar para ela passar. Ah, gente, a voz do povo é a voz de Deus. É a voz de Deus, exatamente. E agora a gente vai entrar num outro assunto que nos deixou um pouquinho passados. Camila Pitanga fora da Globo depois de 27 anos de contrato. O que eu pensei, na verdade, o que me deixou assustado, porque na hora que eu li a notícia, e fui ler lá tudo, que você leu junto também, é... Falei, bom, deve ser igual aos outros. A Globo, ninguém tá... Tá todo mundo sem dinheiro. Todo mundo! Sério que é todo mundo, todo mundo. Não consigo pensar uma pessoa agora que não teve já um prejuízo em tudo. A Globo começou a se organizar como as outras emissoras já se organizam, que é não ficar pagando para as pessoas ficarem em casa, contrata lá por obra. Mas ela tá no ar com o Aruanas. E tiraram ela do Globoplay também. Não é nem do Globoplay, do Globosat. Do GNT, do Super Bonita. Eu achei esquisito, pra ser sincero. É porque, assim, o segundo que foi divulgado aí pela Patrícia Cogutti, agora o contrato dela passa a ser como o de outros artistas, como nós já falamos aqui. É um contrato por obra. Então, assim que ela tiver algum trabalho na emissora, ela vai receber por aquele trabalho. Terminando o trabalho, ela fica livre para fazer qualquer outra coisa. Eu me lembro que o Bruno Galhassi foi o cara que evidenciou as vantagens de ter um contrato assim e um vínculo assim com a Rede Globo. Porque isso não o impede de fazer outros trabalhos, como foi o caso da Netflix. Ele, quando saiu, tempo depois, ele já anunciou que estava fazendo algum trabalho para a Netflix. Acho que o mesmo acontece com a Camila Pitanga. Tem um lado bom, sim, porque você acaba tendo mais possibilidades para trabalhar. E aí, acho que com essa decisão de romper o contrato que já durava aí há 27 anos, eles viram um outro jeito de renovar a nova temporada do Super Bonita e colocar a Thaís Araújo. Então, há quem diga que tem também uma conversa com a Thaís Araújo, que seria aí a substituta da Camila Pitanga. E até onde eu sei, o Super Bonita, por várias temporadas, eles iam mudando as apresentadoras. Eu lembro que a Giovanna Eubem, que já foi apresentadora, se eu não me engano, a Carol Conká. Até a Grazi foi também. A Grazi, é verdade. Então, várias famosas atrizes e já foram apresentadoras do programa e acho que agora eles quiseram mudar e uniram o útil ao agradável, que foi a saída da Camila Pitanga da Rede Globo. Não querendo ser um capetecinha, mas analisando aqui o cenário da coisa. Tem o Netflix. Para os atores, tem mais lugar onde trabalhar. Mas as emissoras, a Globo, por exemplo, tem que se organizar mesmo. O se organizar, que eu falo, é... Não sei se pode abrir mão de todo mundo. Por quê? Se fica nessas, assim, de deixar... Primeiro que ia ser esquisitismo. Imagina você ligar na Record e ver o Tony Ramos numa novela. Hã? Lá? Não, tem que ser, sabe? Ou nessa liberdade de que vai, aí a Camila Pitanga começa a fazer um seriado no Netflix. Sabe qual é a chance de voltar? Zero. E aí o Globoplay vai ficar desfalcado. Acho que tem que ter uma manutenção, sim, de artistas. Tem que ter um casting da casa. Não pode ser tão... É como se fosse quase a gente. Eles são atores, ok? Mas a gente, imagina, aí vai e apresenta um programa ali, vem de manhã, apresenta do outro. E aí nós temos um exemplo. Angélica, nós falamos aqui, acho que uns dois meses atrás, de que a Angélica talvez adotasse esse tipo de contrato, que seria um contrato por obra. A gente sabe que a Angélica, ela tem um projeto com a Rede Globo que começou a ser divulgado e aí foi interrompido por conta da pandemia. Então já tinha data para estrear, foto de divulgação, enfim, já gravou o programa. E aí foi colocado que depois desse projeto, talvez a Angélica tivesse um contrato assim. Agora eu fico pensando, Angélica, que é uma das grandes apresentadoras que a gente tem, ela solta. Quem é que não vai querer? A Record vai querer, a Rede TV vai querer, o SBT vai querer. E ela já tem uma história, por exemplo, com o SBT. Eu tenho certeza que se o Silvio tomar conhecimento de que ela está sem contrato, vai ser papum. Aí a gente tem o exemplo da Xuxa também, que saiu da Rede Globo, agora dizem que pode ser que ela volte para a Rede Globo. Então acho que tem que tomar muito cuidado. Não é todo mundo que dá para falar, não, olha, vamos fazer contrato por obra. Não brinca também, não, exato. Tem que ter uma identidade. É bom você saber um casting. A gente gosta da memória emocional, não é? Tem umas vinhetas aqui da TV que se a gente dá um bem-estar. Vou levar uma Globo, que é mais antiga do que a gente, por exemplo. Você não ouve o plantão, você já espera uma tragédia? Ou ouve determinada coisa, você já vai... Ou acalma o coração? Essa nossa memória emocional, de lembrar das coisas, pelo horário, de um jornal, ou até de uma novela, tem que ser mantido. Ainda mais com tantas opções que a gente tem hoje em dia. De assistir o que quiser, a hora que quiser, em outros canais, eu ver filme, novela, seriado, tem um mundo vasto. Então acho que os medalhões têm que ficar assim, presinhos. E daqui a pouco você vai ver qual foi a tatuagem que a Grazi Massafera fez e se foi feita pelo Caio ou se por outra pessoa. Será que foi ele já que fez essa tatuagem nela? Bom, mas é daqui a pouco, porque agora nós vamos falar de coisa muito boa, sim. O RedeTV Plus, a plataforma de interação da RedeTV, já é um sucesso e está bombando. Se você ainda não é assinante, eu te digo que você está perdendo tempo, sim. Isso porque com ele você consegue ficar ainda mais pertinho da gente, ter acesso a conteúdos exclusivos, respondendo a enquetes do mundo, dos famosos, das celebridades, e ainda assistir a RedeTV na palma da sua mão, onde e quando você quiser, pelo seu celular, tablet ou laptop. Mas o melhor vem agora. Além de tudo isso que eu estou falando, você concorre a prêmios todos os dias. E não é qualquer prêmio, não. Daqui a pouco, no A Tarde É Só da nossa querida Sônia Abrão, você pode levar para casa uma Smart TV LED 43 polegadas. E mais tarde, no Alerta Nacional do Siqueira, um smartphone Moto E6. Mas é só para quem já é assinante do RedeTV Plus. Faça agora a sua assinatura, acesse aí www.redetvplus.com.br ou pega o seu celular, abre aí a câmera do seu celular e aponta para esse quadradinho aqui, ó, no canto da tela, que é o QR Code. Com ele, apontando para ele, enfim, você já vai ser um assinante, já vai concorrer a esse festival de prêmios e ter acesso a todo esse conteúdo que eu te falei. Vai perder essa não, meu amigo. Vai agora, já. Sim. Vamos à Grazi. Tatuagem, gente. O que você tatuaria agora? Acho que a gente está precisando de um fé, dinheiro, chocovid. Mas, bom, não foi dessa vez que o Caio Castro tatuou com a própria mãozinha ali este corpo moreno, cheiroso e gostoso que Grazi tem. Dessa vez foi o Didi. É, chama Didi mesmo. Não é o Mocó, é o Didi Tatu, que é sócio do Caio no estúdio de tatuagem. E a tatuagem é linda e foi compartilhada por um perfil, já dei risada aqui, chama Castrofera Oficial, que é o perfil que os fãs montaram para o casal. Mas bota essa tatu na tela porque ela é realmente uma graça. O que a Cris faz? Ela indicando as outras coisas, né? decorar texto era o primordial. Então eu tinha que decorar uma quantidade de texto imensa. Excepção, ter um telefone, marcar o garoto com o vato, coisas da firma, né? Também para isso. É uma engrenagem que faz todas as outras funcionarem, cara. Não pode parar, cara. Bonita essa tatu, hein? Nossa Senhora! Uma dessas aí, arruma um desenho para a gente fazer. Uma tatu dessas que abençoe, que proteja. Você falou de fé, acho super válido. Vamos fazer um fé? Escolhe ali um, sei lá, uma letra legal. Andar com fé, eu vou... A fé não costuma falhar. Ainda mais agora nesse momento. Se a gente não tiver fé, a gente vai ter o quê? O que resta para nós? Ah, tem uma pessoa que vai precisar ter muita fé. Sabe assim? Fé em Deus, fé na tábua, como diria Arnaldo Antunes. Ludmilla. Ela tá, ó, a gente falou, tem que cantar, tem que cantar, tá muita briga. Mas não, ela virou atriz. Sim. Vai fazer um personagem num seriado novo do Globoplay e ainda publicou o vídeo. Toda lá paramentada, Frank, eu acho que ela vai ser policial, mas tá mexendo com arma, tava com os trens todos lá. Pois é. As ferramentas, né? Porque eu não sei como é que chama isso. Ela vai fazer uma policial militar e aí acabou compartilhando nas redes sociais. Claro, foi uma surpresa pra muita gente, né? Porque a Ludmilla é uma cantora, ninguém viu a Ludmilla atual. O máximo que a gente viu foi no Show dos Famosos ali. Parece uma entralhada, né? É, no Show dos Famosos. Lembra do Show dos Famosos? Ela deu um show, realmente cantou, interpretou, teve que interpretar. Então a gente já via um pouquinho dessa veia de atriz da Ludmilla. E a gente vai mostrar agora pra você o vídeo que faz parte da preparação. As gravações, obviamente, foram suspensas, mas a preparação já está rolando. E o fato é que uma outra, uma atriz, já vai falar, uma outra atriz, na verdade, uma atriz famosa foi e comentou na publicação da Ludmilla e o comentário não foi dos mais favoráveis, né? Minha amiga, tá brava, olha, até pitou, será que é ela? É, meu Deus. Eu sei que mostra esse vídeo que a gente pode repetir, é tipo treinamento, sobe na mesa, faz rolamento, eu queria fazer, tá? Pra vocês reirem, mas aqui não dá não que eu vou quebrar as coisas. Mostra o vídeo. Solta o VT antes que ela tente fazer o treinamento. Finalmente eu pude contar a novidade pra vocês. Caramba, eu não aguentava mais guardar isso, gente, comigo. Poxa vida. Eu tô na segunda temporada de Arcanjo Renegado. Uau! Eu sempre, pra quem me acompanha há muito tempo, eu sempre tive esse sonho de atuar, de fazer, assim, uma policial, uma bandidona. Uau! E, enfim, esse dia chegou. Haha! Eu já tô treinando, já faz um tempo, já tô lendo o roteiro, tô me dedicando bastante. E assim, vai ser demais da conta, gente. Vocês não tem noção de como eu tô animada pra fazer isso e de como eu tava louca pra contar isso pra vocês. Vocês gostaram da novidade? Porque eu amei. Mais um desafio na minha vida, mais um desafio na minha carreira. Mas eu amo, eu gosto, eu gosto disso. Eu gosto de sair da minha zona de conforto, eu gosto dessa adrenalina, gosto de viver coisas novas e essa vai ser mais uma que eu vou viver, que eu vou embarcar, que eu vou mergulhar de cabeça, vou me dedicar muito e vou atrás do meu Oscar, né? Ui! Gente, imagina, eu fardada, tô louca pra começar a experimentar as roupas, ver qual é o cabelo que eu vou usar, de policial, ainda não sei qual vai ser o cabelo. Ai, da hora, aí eu pego o roteiro, né, eu fico ensaiando, eu fico já imaginando a cena, eu faço aqui, aí a Bruna fica rindo da minha cara, mas ela apoia. Ai, tô louca pra começar logo os negócios, tudo aí. Passão! Passão um! Passão dois! Passão três! Passão dois! Passão um! Passão dois! Passão três! Passão mais real! Passão um! Passão dois! Passão três! Muito bom! Ok? Nossa, gente, só com um professor desse, não é um! Passão dois! Passão dois! Já tô com medo do homem! Boa sorte, em confiança é tudo, aí ó, vai pro seu Oscar. E você viu o que ela falou ali, que ela adora adrenalina? Adrenalina é uma parada que não tem faltado na vida dela, né? A adrenalina aí todos os dias, quase uma semana de pura adrenalina. Sabe o que eu pensei? Ela e a mulher dela são super fogosas e contam, né? E tem um negócio que diz que as mulheres têm queda por uniformes. Então já sabe, vai ter que treinar, policial, mão na parede, vai rolar geral. Meu amor, você pode virar a fantasia maravilhosa e animar essa quarentena. O papel pode ficar assim, pequenininho. Enquanto não rola as gravações, treinamento é o que não vai faltar, né? Agora, me conta um negócio aqui. A gente vai contar daqui a pouco, né? Mas só pra deixar claro pras pessoas, explica que não é a Anitta que tá brava com a Ludmilla, que é uma outra pessoa. É, gente, a Anitta, a gente já contou aqui, a gente tá quase uma semana falando dessa treta que envolve a Ludmilla com a Anitta, mas não é a Anitta. Apesar da Anitta já ter atacado de atriz, não é a Anitta. É uma atriz famosa, fez comédia, já participou do Zorra Total, mas que eu não vou contar agora, porque agora tem um... Canta também. Canta também. Ih, ela ainda canta Frank, meu Deus do céu. Só falta ela cantar agora também no Vum Funk daqui a pouco. Quem é a atriz famosa que não teria gostado tanto assim dessa escalação da Ludmilla pra essa série? A gente vai te contar, né, Lígia? Yes! Contextualizando, a série é o Arcanjo Renegado e vai ter a segunda temporada. E diz que tudo começou, que a produção da série entrou em contato com a Ludmilla porque ela tinha deixado um comentário falando que ela assistia a série, que ela amava e que o sonho dela era participar e tal. Depois que descobriram isso, ela vai até fazer um papel com a Erika Janusa, tá? Vão ter ceninhas dela. Ela foi convidada pra fazer a série, que pode ser que ela arrebente, tá? Mas o que gerou esse espanto? Tem a atriz querida, maravilhosa, que a gente fez um mistério pra vocês, que é a Samanta Schmutz, que é um talento... Tem como pôr a Samanta na tela depois? Ou ela tá, eu não vi. Bom, a Samanta é maravilhosa, é inteligente, é criativa. Foi esquisito até, a gente achou. Por quê? A Ludmilla postou falando que ela vai fazer a série. Aí a Samanta comentou na foto dela, escrito Pois é. E aí a gente vê que nada mais é, na real, do que uma manifestação da Samanta vendo que tem amigos que estão desempregados e que a Ludmilla já tem uma carreira consolidada como cantora. Então, tá tendo mais uma chance, tá sendo fácil. Por quê? O que aconteceu na verdade pra que a Ludmilla recebesse esse convite? A Ludmilla, pelo que eu entendi, foi lá e comentou no perfil da série. Então, isso teria sido o suficiente, o fato dela ser conhecida, ser quem é, gostar da série, foi convidada pra fazer uma participação, um trabalho como atriz. Só que a gente sabe que não é fácil pra muita gente. Tem pessoas que estão aí há anos tentando, enfim, passam por dificuldades realmente pra ter uma oportunidade e não tem. Isso foi o que eu entendi do comentário da Samanta Schmutz. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que não é injusto a Ludmilla ter essa oportunidade. Todo mundo merece ter essa oportunidade. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que a Samanta já deve ter até apagado isso. Eu acho que isso aí foi um momento que não era a ver com a Ludmilla, que queria fazer um comentário a ver com a quarentena. Só pode, porque a Samanta é bem legal, viu, galera? Bem legal. Porque isso aí não tem nada a ver. Primeiro que uma novela tem um seriado, tem mais de 100 atores. Então, que diferença que vai fazer uma pessoa fazer um papel ou não? depois todo mundo pode fazer o que quiser da vida. E se a gente quiser cantar, se o outro quiser virar ator, se o Roberto Marinho fez a Globo com 65 anos. Antes ele tinha outro emprego, por exemplo. O nosso dono aqui da Rede TV tem outras empresas. É apresentador e também é empresário. Eu faço rádio, você faz programa de viagem. Todo mundo pode ser o que quiser. E acho que uma coisa é vamos clamar para ajudar a galera que está precisando. Outra coisa é por que a menina vai tomar alguma porrada por isso? A Ludmilla, e digo mais, a Ludmilla, o comentário que ela escreveu na foto falando tipo ah, eu adoro esse seriado e gostaria um dia de fazer e que gerou, supostamente, a gente acha, o convite para ela participar da série, não é, é quase como se fosse uma pontinha do iceberg. Foi por causa desse comentário, mas e o trabalho que a menina tem há 20 anos para virar a Ludmilla para vender disco, para ser conhecida a ponto de se tornar tão relevante que um comentário dela rende um convite. Então, vira uma bobagem de duas pessoas que com certeza vão ficar amigas e não precisava, né? Podia ter ficado sem isso. Não, e é o que você falou, todo mundo pode fazer o que quiser desde que se proponha a fazer o seu melhor, desde que faça aquilo com excelência, com maestria. A Ludmilla fez isso no Show dos Famosos, onde ela tinha que cantar e também atuar. Ela interpretou várias personalidades, então a gente viu que ela tem capacidade para fazer isso. Seria bom que todas as pessoas tivessem oportunidade e por isso eu entendo o comentário da Samanta. E aí a gente não pode nem falar, mas a Ludmilla é cantora. Não, a Samanta também é cantora e é uma excelente atriz. É uma excelente cantora e uma excelente atriz e nada impede que a Ludmilla tenha o mesmo desempenho. Então a gente fica aqui na torcida para que as duas tenham sucesso e que as pessoas que a Samanta disse que estão precisando de um emprego, que elas consigam emprego principalmente depois dessa notoriedade desse espaço todo. E se tiver tendo muito problema, eu e o Franklin a gente faz aqui agora. Se falassem, estalou o dedo, Bruno Maroni falou, vai, a gente faz rolamento, pula coisa, só somos policiais natos. Exatamente, a gente está aqui, nascemos quase prontos. Só um tempinho aí para aperfeiçoar. Só precisamos fazer uma escova. Exatamente. Botar um spray ali para segurar o cabelo. Brincadeira. Seguinte, gente, eu vou cruzar os meus dedos porque toda vez que eu falo do RedeTV Plus eu fico de dedos cruzados torcendo por você aí de casa. Quem não quer ganhar uma TV novinha para aproveitar no sofá nessa quarentena? Ou um super smartphone para ficar por dentro de todas as notícias? Gente, a assinatura é tão baratinha, são R$ 5,00 por semana. E se você quiser cancelar, o que eu duvido muito que você vai querer, são só três cliques que você já consegue fazer esse cancelamento. Então não perca tempo, assine agora que você pode ser um dos ganhadores desses prêmios no A Tarde é Sua e no Alerta Nacional de hoje. Sim, eu estou falando de hoje. Acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Esse quadradinho aqui no canto da tela e aí sim, você vai ser um assinante e poder concorrer a todos esses prêmios. Porque são dois tão queridos no que a gente conhece, no pessoalmente, nos bastidores, aqui na TV, tão doce, tão gente fina. A Nádia foi lá na... foi no Instagram dela e deu o seu depoimento, contou pra gente. Pra gente, digo todos nós, você que está em casa, você que está aí, que acessa o Instagram, todo mundo pode vir, foi aberto ao público. Ela contou um monte de coisa. Ela foi lá e falou que o The Black limpou a conta bancária dos dois, tirou todo o dinheiro que ela tinha, que ela ficou, ela e o cachorro, sem dinheiro, nem pra ter que comprar comida pra pôr dentro de casa e que tudo isso ele fez se organizando porque ele vai participar do reality show A Fazenda. Confesso que muito triste uma briga assim, feia, né? Que vai... que toma esse rumo. Eu acho que, analisando, se tudo isso que está sendo divulgado for verdade, faltou maturidade, são dez anos de relacionamento. É isso aí. Porque não chegar e ter uma conversa, você joga fora dez anos de uma relação agindo desta maneira. E o respeito e a consideração? Não era mais fácil chegar... Tá, tudo bem, pelo que foi noticiado, ele teria fugido de casa, né? Teria desaparecido de casa, teria arquitetado tudo isso que você acabou de falar e que ela veio até agora na rede social confirmar. Mas não poderia ter ligado, falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso e até não deixá-la na mão, porque ela está dizendo que ela ficou sem dinheiro, sem absolutamente nada? Por a parte do advogado, eu quero que você explique pra galera de casa e quero contar essa parte aqui, olha o que ela postou, abre aspas dela. O cara acaba com o casamento pra entrar no reality? Um casamento de dez anos, cancela meu plano de saúde, me expõe na internet sem eu saber de nada, cancela todos os meus cartões de crédito que tínhamos em conta conjunta, me deixa sem dinheiro nem pra comer, eu e meu cachorro sozinha aqui em São Paulo pra entrar no reality? Vocês acham isso certo? E ela questionando. Todo o dinheiro que entrava na nossa conta, dos meus trabalhos, era na conta da empresa. Ele limpou a conta, me deixando sem nada. Eu e Lupe, que deve ser o cachorro, sem nem ter o que comer em casa. Se isso for verdade, vocês vão saber de muitas coisas que ninguém sabe. Olha o rumo que vai tomando. Isso é uma ameaça já, né? se tá ou seja. Aí é a parte que me intrigou, porque quando ela fala a frase, pensa comigo aqui, nós tudo juntos. Se isso for verdade, vocês vão saber de muita coisa. Só uma aspas da Nádia. Como assim então? Então ela já veio a público, falou que tudo isso aconteceu e ela ainda não sabe se aconteceu. Tipo, ai, cortou meu cartão de crédito, fez isso, fez aquilo. Se for verdade, salve engano, sabe? Pô, já queimou o filme o negócio. Então você não tem certeza, por que que estão brigando? E aí eu fiquei pensando em todo sentido, de verdade, desde que eles poderiam até fazer as pazes, então é feio quando a gente põe pra fora, sabe? Depois fica difícil pra consertar. E se o cara aí é non-reality, ele é artista e as pessoas vivem disso, pode ser que vazar uma informação dessa antes da hora ainda mele a participação do cara, sabe? Atrapalha. E aí por causa disso o cara não pode entrar. Gente, todo mundo, a gente tem que ficar mais... Sabe aquilo da Márcia, coloca a língua dentro da boca, não pode causar tanto... E aí ainda tem mais a informação de que ela teria, enfim, ele na verdade teria ameaçado por conta dessas revelações que ela fez, até peguei a nossa ficha aqui, nessa madrugada a Nádia ainda postou que de Black estaria ameaçando após ela expor alguns fatos, fatos esses que você acabou de mostrar pra gente. E realmente ele já está sendo prejudicado, porque quem vai participar do reality A Fazenda assina ali, o contrato é de sigilo, você não pode falar que você vai pro programa. Aliás, você tem que negar até o último minuto. Então, se ela vem e solta isso, já deu uma melada. Ele fez um comunicado, só porque o Bruno acabou de falar, foi nesse segundo, só que é grande, então não vale a pena pra gente colocar aqui o tudo agora até pra... E vai estar no Instagram do Tricotando. E que ele já começa exatamente o que você falou, falando, eu não vou para a Fazenda. Só o tempo vai dizer, mas que a gente também não vai ficar falando nisso pra não atrapalhar o cara, não vamos não. É, e ela teria dito também que o advogado de Black, que é o Leandro Pinto, estaria suspenso na OAB. A nossa produção foi averiguar e não existe lá sim um registro. Entramos em contato com o advogado que confirmou que não tem nenhuma suspensão, está tudo ok e que ele realmente não pode dar mais detalhes desse caso porque corre em segredo de justiça. Então, infelizmente, através do advogado dele, do Leandro, a gente não consegue dar mais detalhes a respeito desse caso. Mas a gente fica aguardando e já que ele já soltou um comunicado, com certeza ele vai ter que sim que se pronunciar e dar mais detalhes a respeito do assunto. Que isso sirva de exemplo para todos nós? O quê? Tentar não brigar ou ter certeza das coisas antes de falar, sabe? Não falar na hora do impulso, não reagir. É mais legal a gente agir do que reagir. Porque o reagir, você está sob efeito de alguma coisa, que seja uma porrada, um afago ou tudo, mas normalmente não fica sendo a sua decisão definitiva. É realmente uma reação. Quando você age, já é uma coisa mais pensada. que a gente se proteja mais. Porque não é. Alguém briga com alguém, fala, aí detesto fulano, aí passa uma semana e faz as pazes. Aí fica aquele mico ali, um negócio mais, né, perde a confiança, perde a credibilidade. E dez anos de relação e brigas acontecem. Então, depois volta, imagina. E tudo que a gente conheceu, tanto da Nádia com o de Black, não dá muito para acreditar que ele faria um negócio desse. Vamos torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível, não é, Frank? Exatamente. A gente chegou a encontrá-los aqui pela Rede TV por várias vezes e em momento algum parecia existiria tudo isso que a gente está falando para vocês agora. E, de fato, se por um acaso eles decidirem voltar, porque é uma relação de muitos anos, como é que vai ficar? E a questão da credibilidade? Quem é que vai levar a sério depois se tiver algum outro problema? Enfim, a gente fica aqui na torcida para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Agora é o seguinte, eu digo e repito, se você ainda não assinou, o Rede TV Plus está perdendo tempo de verdade. Além de interagir aqui com a gente respondendo a enquetes exclusivas, você concorre a prêmios todos os dias, inclusive aos finais de semana. Sabadão, você pode levar um smartphone na operação de risco ou uma Smart TV LED 43 polegadas no Mega Senha. E no domingo, no Encrenca, você não vai acreditar, é um verdadeiro show de prêmios. Tem smartphone, smartwatch, fone de ouvido Bluetooth e sabe o que mais? Antigo 5X Zerinho, o SUV dos SUVs, mas tem que correr porque ele vai ser sorteado essa semana, ele pode ser seu essa semana, então já mentaliza aí, assine o Rede TV Plus, imagina ele na sua garagem para ele ser seu. Semana que vem vai ser sorteada uma BMW, mas é só para quem é assinante do Rede TV Plus. Pega aí o seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse quadradinho aqui, no cantinho da tela, bem aqui, o QR Code, ou acesse redetvplus.com.br e assine agora mesmo, não vai perder essa. Agora voltamos às notícias. Agora a gente vai entrar no assunto de um rapaz que não pode se queixar, mas o negócio é o seguinte, é o que acontece quando mete mãe no meio, né? Vira uma coisa enorme e mãe também é meio sem noção, aliás, um beijo para mim aqui, enquanto fica aqui assistindo, mandando mensagem, falei, minha mãe, mas eu estou ao vivo, ela falou, eu sei, eu estou vendo. Falei, me perguntando coisas, mãe, sossega. E agora a gente vai falar da mãe do Neymar, do Neymar e do Tiago, que é quem? O Tiago é o que vem protagonizando as maiores notícias, aquele menino lindo, jovem, mas que passou por um momento mais do que turbulento, e aí a notícia que ficou em voga seria que o Neymar e seus parças iam, estavam com a barra suja, que ia ter processo de justiça por causa dos comentários que eles fizeram num jogo de videogame e que o Léo Dias conseguiu o áudio. Mas o... E teve a briga com a mãe do Neymar e tal. Mas o Tiago veio a público e gravou um vídeo falando sobre isso, eu achei bem esclarecedor, achei ele bem... Foi sucinto. Mostra para mim. Coloca esse VT e depois a gente comenta. E aí, galera? Estou muito triste, muito chateado com toda essa situação. Então eu venho aqui gravar esse vídeo para esclarecer todas essas notícias mentirosas que vêm sendo publicadas na imprensa. E, bom, eu tentei de todas as maneiras me preservar sobre esse assunto, preservar a minha família, preservar a família da Nadine, mas infelizmente não foi possível. Então quero deixar uma coisa bem clara. Em nenhum momento fui à delegacia prestar qualquer tipo de boletim de ocorrência contra o Neymar. Por quê? Porque pelo fato de eu ser filho eu também entendo o comentário dele em um momento de tensão, de nervosismo, sem saber o certo que estava acontecendo com sua mãe, aconteceu isso. Então jamais fiz isso. Isso não existe. Eu e a Nadine fomos sim à delegacia esclarecer todo o acontecido e deixar bem claro que não houve qualquer tipo de agressão. Tá bom? Outra coisa, eu não irei para a fazenda. Toda notícia que está saindo sobre isso é mentira. Então não acreditem. Espero que após esse vídeo vocês pensem um pouco antes de falar da gente porque isso está me prejudicando bastante profissionalmente prejudicando a minha família a família da Nadine e pô já está muito chato tá muito, 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 muito chato mesmo e outra coisa eu e a Nadine a gente não tem mais nada a gente é amigo mantemos a nossa amizade mas com caminhos diferentes entendeu? Então só espero por gentileza que vocês nos deixem em paz e nos respeitem e que pensem bem antes de falar qualquer coisa tá bom? Porque vocês não tem ideia o quanto isso pode prejudicar uma pessoa então é isso só peço respeito e paz muito obrigado Chora não coleguinha é legal que você deu essa explicação o da fazenda a gente não vai conseguir saber nunca porque como o Franklin acabou de explicar tem que negar até a morte antes de começar achei muito válido ele falar que ele não vai processar o Neymar porque é óbvio deu pra ele entender o que ele estava ali passando quem está abrindo esse processo é um ativista do movimento LGBTQ+. agora que belo queixo não pode se queixar o rapaz agora já que ele resolveu gravar esse vídeo explicativo falando acho que faltou um pontinho aí que ele poderia ter explicado que é aquela acusação de agressão não sei se foi na Espanha que ele teve um relacionamento onde a mulher o acusa de agressão tanto que essa notícia esse probleminha que ele teve no braço com a mãe do Neymar só ganhou tanta força por conta desse caso lá atrás exatamente então acho que ele esqueceu desse pequeno detalhe que seria muito importante explicar e que acabaria com muito disse e me disse e que é Neymar e publicou a foto com a mãe do Neymar tava apaixonado gente é só isso é o Neymar sabe vamos ali namora o Zé Dascove ninguém vai querer ficar falando aqui no Tricotando nem em lugar nenhum o cara é um dos caras mais famosos do mundo não é não Franklin recado na casa concordo seguinte vamos ao recado agora se você ainda não sabe como assinar o RedeTV Plus e como interagir com seu programa favorito aqui da RedeTV assistir a gente na tela do seu celular tablet ou laptop quando e onde você quiser e ainda concorrer a muitos prêmios todos os dias fica ligado que o Maurício Mendes e a Milena Machado vão te explicar agora olha só o que esses dois tem a dizer olá boa tarde Lígia boa tarde Franklin boa tarde Brasil boa tarde é olha o assinante do RedeTV Plus só tem vantagens mesmo viu gente além de acessar os conteúdos exclusivos da RedeTV quem assina o RedeTV Plus ainda concorre a muitos prêmios e o melhor investindo apenas 5 reais ah gente é baratinho baratinho e foi assim que a Andréia Rocha moradora do Rio de Janeiro fez ela assinou o RedeTV Plus e levou pra casa uma TV olha só que maneiro ah Andréia mandou bem hein garoto esperta pois é e no RedeTV Plus gente enquanto você se diverte com os conteúdos exclusivos a gente aqui coloca o seu nome em todos os sorteios de segunda a sexta-feira tem sorteio de TV de LED Full HD 43 polegadas dentro do programa da Sônia Abrão a tarde é sua e também tem smartphone dentro do Alerta Nacional ah é demais é de domingo a domingo muitos prêmios pra transformar esse som em realidade você precisa assinar agora porque o último Tiggo 5X presta atenção últimos dias pra você participar é agora no próximo domingo final da promoção sai BMW gente um carrão uma nave pra você só tem prêmio bom aqui gente incrível e aí tá animado né quer tentar sorte então abra agora mesmo a câmera do seu telefone celular aponte pra este quadradinho que aparece aqui no canto do seu vídeo você vai ser automaticamente direcionado para o site www.redetvplus.com.br entrou lá se cadastrou você tem que clicar na opção assinante Rede TV Plus e aí assinando você já está concorrendo a todos os prêmios do Festival Rede TV ah e se por um acaso você quiser cancelar que eu sei que você não vai querer você pode fazer isso com apenas 3 cliques e aí vai deixar a sorte entrar? boa sorte Brasil voltamos para falar deste programa que tem surpreendido as sextas-feiras noturnas especial Rede TV 20 anos olha o teaserzinho uma prévia do que vem hoje logo após TV Fama Rede TV 20 anos se prepara porque realmente a gente vai se divertir é hora de muita alegria e diversão aqui na milha na sua Rádio Feira então aumenta o volume e vamos dar risada eu queria ser um foguete imagina já não é? não é assim já tem fogo no... Rede TV 20 anos hoje 10 e meia da noite se prepara para se divertir com a gente às 10 e meia da noite eu já vi que nós podemos pena que esse programa não está porque tinha ponta para a gente viu que eles fazem as mesmas besteiras que a gente vamos bater um papinho é igual o nosso diretor manda bater papo a gente fica batendo papo chamar o break a gente chama vem break a gente é multi-talento brincadeira vamos dizer que a gente está se achando é Samanta não vem xingar a gente não só que a gente gosta de fazer as coisas a gente está só animado é sexta-feira e as enquetes? ó temos enquete você confere agora o resultado da enquete de ontem com quem pai Nito sim o pai da Nita mas combina Rita Cadillac ou Luiz Ambiel quem venceu? Rita Cadillac é eu falei foi por pouco ali é mas ganhou 6% a mais só ah mas eu acho que é bom para morar a Rita tem tem mais chances eles são mais contemporâneos também ó pai Nito me poupe também o povo está achando o que? que a vida é uma festa? agora a gente como a gente falou como a gente falou ontem a gente tem que fazer enquete perguntando se elas querem o pai Nito alguém quer o pai Nito? por acaso? liga para a Rita essa enquete é para elas responderem vamos ligar para a Rita depois de perguntar imagina ela falar ele é uma graça Linge Franklin mas não, não quer não faz o meu tipo Luiz Ambiel a mesma coisa a gente pergunta para a Luiz e aí Luiz o que você acha do pai Nito? faz o seu tipo? te agrada? vamos fazer isso vamos mesmo porque vocês imaginam as duas estão lá na porta da casa do pai Nito agora chorando né mas sim o nosso diretor está mandando o que a gente mostra é a nova enquete por favor na tela cadê? cadê? dizendo que ela torce dizendo que ela torce para que todo mundo tenha uma oportunidade desde que faça bem o seu trabalho e que ela antes de ser cantora é uma artista então que ela quer experimentar várias outras coisas artistas todos somos a gente faz arte pra caramba nem te conto exatamente é melhor nem contar mesmo ó segundo a todos de volta ao vivo para todo o Brasil beijo fiquem com Deus não façam nada que a gente não faria não façam nada não façam nada